Com a vinda do fenômeno Laninha, as chuvas poderão ser mais frequentes em grande parte do país nos próximos períodos. Mas quem traz para a gente mais detalhes e mais informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, o fenômeno Laninha pode também trazer outros fenômenos climáticos para o país? Conta para a gente. Estamos em fase de Laninha, que nada mais é do que as águas do Oceano Pacífico Central resfriadas mais do que o normal para a época do ano. O que isso representa para o Brasil é que a distribuição das chuvas é um pouco diferente do que o fenômeno El Ninho. Em fase de Laninha, a distribuição das chuvas no Brasil acaba se concentrando um pouco mais na metade norte do país e acaba perdendo um pouco mais de intensidade nas áreas mais ao sul, como no Rio Grande do Sul. Só que como ainda estamos sob influência de outros fenômenos também, pode ser que essa distribuição acabe sendo um pouco diferente. Outros fenômenos ainda que estamos sob influência é a oscilação decadal do Pacífico. É um fenômeno que tem duração de em torno de 20 anos e agora estamos em fase negativa desse fenômeno. Esse fenômeno também acaba garantindo uma mudança na temperatura das águas do Oceano Pacífico, o que também afeta na distribuição das chuvas do Brasil. Também não podemos esquecer do Oceano Atlântico. Agora, o Oceano Atlântico está um pouco mais aquecido no litoral da região sul, alcançando também a região sudeste, enquanto que as águas do Oceano Atlântico, do litoral, do Espírito Santo e também do Nordeste estão um pouco mais resfriadas. Isso pode representar ainda uma mudança no padrão da distribuição das chuvas no Brasil. Ou seja, enquanto que esperaríamos que as instabilidades acabassem aumentando na metade norte do Brasil, essas águas do Oceano Atlântico, da costa da região nordeste, mais resfriadas, isso não dá suporte para que as frentes frias ganhem intensidade e consigam provocar chuvas expressivas e frequentes no interior do Nordeste. Em situação oposta, como as águas da costa da região sul e também do sudeste estão um pouco mais aquecidas, isso dá suporte para que as instabilidades na região sul e principalmente para que as frentes frias ganhem intensidade e consigam provocar pancadas de chuvas um pouco mais frequentes nas áreas mais ao sul. Então o que acontece é que esses outros fenômenos também influenciando na distribuição das chuvas podem vir a provocar uma modificação nessas instabilidades agora no Brasil. Enquanto que se houvesse características específicas de fenômeno Laninha, seria as chuvas mais expressivas ocorrendo na metade norte do Brasil e pancadas diminuindo de intensidade no sul, agora essas águas do Oceano Atlântico também podem interferir, garantindo menor distribuição de chuvas nas áreas mais ao norte, como no interior do Nordeste, e também garantindo chuvas um pouco mais frequentes nas áreas mais ao sul do Brasil.